O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é? Sou a peor pesadilla. I'm your worst nightmare ¿Quiénes son ellos? Who are they? Ellos son mis amigos They are my friends ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Se llaman John y Fred Sus nombres son John y Fred Their names are John and Fred ¿De dónde son? Where are they from? Son de aquí They are from here ¿Ellos viven en Los Angeles? No, no viven en Los Angeles No, no viven en Los Angeles Where do they live? Viven aquí They live here ¿Tú vives aquí también? Do you live here too? Sí, yo sí Yes, I do ¿Juan trabaja en Los Angeles? Does John work in Los Angeles? No, él no trabaja ahí 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 Onde ele trabalha? Ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui. Ele ganha muito dinheiro? Ele faz muito dinheiro? Ele não. Ele é pobre. Ele não. Ele é pobre. Fred tem trabalho? Ele não tem trabalho? Ele não tem trabalho. Ele não tem trabalho? Ele tem trabalho. Ele é rico. Ele tem um patrimônio. Ele tem um patrimônio. Ele é rico. Dê-me-los a mim. Heirabe callado. Foi scratchada por seu treinamento. Ele não tem trabalho. Eingalece isso. Ele também tem trabalho. Ele não tem trabalho. No meio. Do you have a new baby in the family? You have a new baby in the family. How do you feel? Me sinto muy bien. I feel great. Is he like his dad? Is he like his dad? Yes, he is like his dad. Yes, he is like his dad. Pero no tan feo. But not so ugly. A él le gusta jugar al baseball? Does he like to play baseball? No, a él no le gusta jugar al baseball. No, he doesn't like to play baseball. No, a él no le gusta jugar. 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 What does he like to play? No, a él no le gusta jugar. When does he like to play? Él siempre le gusta jugar. Ele sempre gosta de jogar. Onde ele gosta de jogar? Onde ele gosta de jogar? Ele gosta de jogar em todos os lados. Ele gosta de jogar em todos os lados. Con quem ele gosta de jogar? Onde ele gosta de jogar? Ele gosta de jogar com todos. Ele gosta de jogar com todos. Ele gosta de jogar bem. Ele gosta de jogar bem. Ele gosta bem. Ele gosta bem. Ele do clama. se despierta temprano does he wake up early? si, ele se despierta temprano yes, he wakes up early he wakes up at 7 o'clock in the morning what time does he get up? well, he doesn't get up by himself yet does he like to eat pork? no, he doesn't he's a baby what does he like to eat? he likes to eat pupusas no, he doesn't get up by himself hello, I have good news I want to give you a raise thank you very much de nada you're welcome lo mereces you deserve it yo sé que necesitas irse temprano hoy I know you need to go early today I know you need to leave early today what time do you need to be at the airport? I need to be there at 4 o'clock no necesito estar ahí hasta las 4 o'clock I don't need to be there until 4 o'clock pero necesito levantar a mi esposa primero pero necesito levantar a mi esposa primero pero necesito levantar a mi esposa primero ¿cómo está ella? ¿cómo está ella? ¿cómo está ella? está un poco enferma todavía she's a little sick still ella está todavía un poco enferma she's still a little sick lamentablemente unfortunately 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 lo siento I'm sorry pero está mejor que la semana pasada but she's better than last week but she's better than last week bien good entonces ¿a qué hora tienes que salir de aquí? so what time do you need to leave here? necesito salir a la una ahora mismo I need to leave at 1 o'clock ¿ahora mismo? right now right now? I need to go right now I need to go right now I need to go to my house gracias por el aumento thanks for the raise thanks 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 Obrigado.